Olá galera da internet, galera do que tá no nosso canal aí, tá ligado no hashtag bate-papo. A gente veio falar aqui hoje sobre o nosso álbum, Labirinto Mental, que deve sair em breve. Eu sou o Lucas Castanha, eu sou o Olavo Nascimento e eu sou o Thiago Ribeiro. A gente foi descobrindo ao longo do tempo assim, na verdade a gente foi tocando essas músicas, fui fazendo show com elas, a gente participou de festival com algumas das músicas, e muitos de vocês já devem conhecer a maioria das músicas e tal. E a gente foi descobrindo através dos ensaios assim, que todas elas tem uma interligação. As letras, eu participei de quase todas, o Thiago também está no começo da banda, o Olavo também participou de muita coisa nas letras. Mas eu que participei de quase todas as letras, posso dizer que tem muita coisa da minha espiritualidade, das minhas experiências introspectivas, das nossas vivências também de rua, música na rua e tal, enfim, nossas vivências como músicos mesmo. A gente tem várias influências diferentes e o labirinto mental é isso. A gente trouxe um monte de influência de diversos lugares, Trancamento, Oteiro e Coracea e Cabanagem. Tipo, o fato de eu conviver com o Castanha desde o começo da banda, a gente está desde a primeira formação e eu vivenciei com ele essas experiências muito de perto. Então, para mim foi mais fácil reunir essas ideias das letras, das músicas que ele escreveu e escreveu uma história. E dessa história surgiu o conceito do álbum, que veio depois das músicas. O Labirinto surgiu da música Ai de Min, Labirinto, era o nome dela antes. Era uma composição que o Lucas trouxe e a gente começou a trabalhar nela mesmo em meados de 2017. E aí trabalhamos, fizemos a parte instrumental, já nós três basicamente. ensaiamos com a banda, tocamos em 2017 e início de 2018 a música. E quando foi na metade de 2018, nós decidimos modificar a letra, modificar alguns arranjos da música. E aí paramos de tocar ela e ficamos só trabalhando ela em estúdio. Foi uma das últimas músicas a serem gravadas no álbum. A gente tocou no Rock in Rio, foi massa, 2017. Foi uma das últimas músicas que a gente gravou no álbum. E aí tem muita coisa que vocês vão observar agora, algumas mudanças aí, principalmente na letra. Bicho Souto é uma composição do Lucas com o Vitor. Inicialmente também trabalhamos nela junto com o Labirinto depois, em 2017. Fechamos ela, fechamos arranjos, solos, algumas dobras, algumas coisas mudaram, alguns versos entraram novos também de letra. E ela é uma música super forte, super rápida. Ela tem muita força ao vivo, muita energia. É uma pegada mais pra frente mesmo, uma pegada rockona mesmo. E a gente tinha muito aquela pegada daquela galera que estava tocando nessa época, King Wizard, Temple, essa galera. É uma influência mais por aí, mas também tem outras pegadas já. Tem uma coisa do Heavy Metal ali e tal, que a gente já trouxe a nossa pegada mais real. A gente já trouxe um peso a mais pro álbum. É isso aí. O Felipe fez as intros, a parte instrumental do começo. Por mais que ele não esteja aqui, ele mandou algumas impressões que ele teve nessa época. A música é dele, mas a letra é minha, o nome eu dei, a ponte. Aí depois ele falou que isso fez todo sentido pra ele, porque ele passava todo dia por lá e tudo mais. Mas é uma interligação nossa também, porque como eu escrevi ela por causa das minhas experiências espirituais e tudo mais, aí ele acabou achando, fechando sentido pra ele, sabe? E é isso aí, é esse que é o álbum. Depois a gente colocou a parte do meio, né? Já fiz uma parte de letra lá do meio. E a música, assim, não mudou muito do começo, mas a parte arranja mesmo. Tá do caralho. Tá do caralho. Tem participação do Eron Rodrigues, percussionista do Caruana. Grande abraço, meu amigo. O primeiro single foi lançado em fevereiro de 2017. Ela é uma composição que iniciou com o Felipe também, nosso tecladista. Depois ganhou parte do Lucas e ganhou parte do Andro também, durante a gravação do single, né? E agora, pro álbum, nós regravamos guitarras e rolou uma remix também, básica, que não mudou muito a música como ela já era no single. Vale lembrar lá o nosso querido Lucas Armstrong, que fez um trabalho do caralho também durante o álbum. Ele gravou o álbum com a gente e ele não faz mais parte da banda, infelizmente. Mas ele é nosso brother e isso já é foda, mano. Obrigado, né? As Portas também surgiu lá em 2017, né? Começamos a trabalhar nela. Com as novas levas das composições. Essa foi a primeira música que a gente começou a fazer junto. Não, a gente me falava de quando eu tô entrando na banda. É verdade. É a primeira música que a gente conseguiu. Tem algumas gravações dela lá em casa. E a gente foi criando forma nela, né? Depois entrou a segunda parte, já que o Felipe tinha só instrumental, a gente já colocou letra, já dividimos solos, entrou o sax na gravação com o nosso brother Valber Moraes, que agora faz parte da banda. Ele tocou também tanto em Labirinto quanto em As Portas e ficou um musicão de mais de sete minutos. Foi muito louco fazer ela, né? Tem muitas partes assim. O Valber Moraes, o Valber Moraes é outro maluco que, mano, vale citar muito. É o nosso sexto frog agora, né? Agora a gente nasceu um sexto e o Valber Moraes também participou pra caralho desse álbum. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouco aí sobre o processo de gravação da parada, que foi uma odisseia. Não foi paradoxal, nem interestelar, mas foi meio grau. Foi uma luta e, pô, como é uma banda independente, né? Altas histórias, assim, até de quase não conseguir chegar em lugar alagado e tudo. Passamos por poucas e boas pra fazer essa gravação aí. É. Que a gente, pô, a gente começou em 2009, 2009, 2010, a tocar música autoral, tocar rock já, né? A gente tocou metal, tocou um monte de coisa e, tipo, finalmente a gente conseguiu... A gente vai conseguir fazer o nosso primeiro álbum, né? O nosso primeiro disco. Apesar da gente já ter lançado o Cambo, né? Que foi um EP, foi uma parada que surgiu também. É... Mas, assim, nosso primeiro discão mesmo e... Só isso já rende um monte de história, assim, nos nossos bastidores, né? Tipo, noites mal dormidas, assim, porque a gente fica imaginando um monte de coisa na cabeça. Enfim, muitos sonhos, são muitos sonhos envolvidos e... Muito corre e... E uma grana pra quem é isso. Onde estava? Desde o início. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... Já pensou? Desde o início de tudo! Vai. Falar um pouco sobre a história que envolve o álbum, que eu escrevi do Colabro, ela se baseia muito nessas relações interpessoais e também em perspectivas da gente, a gente tentou criar um ponto de fundo na Amazônia, com personagens amazônicos também, e metaforar se tudo que a gente tava vivendo, tentando passar o maior número de ideias pra essa história, de coisas que a gente viveu mesmo, de uma forma metafórica, pra ficar mais interessante, eu acredito que fica mais interessante. Contar uma história a parte, criar uma história em cima de tudo. E com essa história a gente tem ideia pra fazer vídeos, animações, a gente quer escrever um livro sobre isso também. E eu acho que vai ficar muito legal, mano, eu tenho certeza que vai ficar muito legal. E quando a gente tá terminando, finalizando algumas ideias, pra juntar tudo mesmo, pra fazer o máximo sentido possível pra galera, que em breve vai sair, mano, que em breve vai sair, mano. E uma pessoa essencial pra essa parada aí é o Paulo Vitor Magno, que foi o maluco que fez essa arte aqui, ó, arte do caralho, do single que a gente lançou, True Bal, e esse maluco, ele já fez várias capas, assim, de outras bandas aqui da região também, né. E o responsável por fazer também a capa desse álbum agora. Só isso. Agora vai rolar umas perguntas da galera do Instagram, nossos Flamegantes aí, e a galera que perguntou sobre o que vai rolar no álbum, né, o que tá acontecendo, o que vocês fazem. Bom, a primeira pergunta, como será a estratégia de divulgação do álbum? É isso aí, a estratégia de divulgação do álbum tá sendo fechada pela galera da assessoria, que tá assessorando a gente agora, galera da Unama, Jornalismo, quinto semestre, que já prepararam algumas estratégias aí, logo logo vocês vão saber de tudo. O álbum, será conceitual? Sim, será conceitual. Vai. Já falou aqui sobre o conceito. É isso aí, mas o conceito foi feito depois das músicas. Mas foi, é importante frisar isso, né? Qual referência ou foco vocês buscaram para esse novo álbum? Essa aqui é meio difícil, hein? Referência musical? Talvez a gente descubra agora, depois de lançar a parada. A referência que a gente usou, as musicais, são as que a gente já vem trazendo, tem algumas coisas novas que são já de coisas experimentais, eletrônicas. O rock setentista vai ter, mano, sei lá. A gente bebeu nessa fonte. Agora o resto é um monte de influência, assim, de fora. Bem diversas e bem pessoais. Cada um traz suas coisas a pessoal. Cada um que escuta uma coisa, chega juntar tudo. É o Stoner, guitarrada. É o Pink Floyd com guitarrada. É isso aí. Stonerias com as manas. Bom, eu vou até agradecer, né? Já antecipando, assim, as manas que trabalham com a gente. A Paola Bernardino, que já tirou altas fotos. A gente está sempre com a gente nos shows, está na nossa lojinha sempre. E a Flávia, Flo também. Ela está sempre apoiando a gente com figurino e tudo mais. E com a animosidade dela. E a nossa mais nova integrante da equipe, Amanda Furtado, nossa produtora executiva. Está procurando fazer uma parceria com uma pessoa que faça show com a gente, né? Já uma coisa que a gente tem buscado é uma voz feminina para trabalhar com a gente no show. A gente já trabalha esse tipo de voz, assim, na banda. E acaba que saiu o que gravo. Mas é uma coisa que sempre está aberta aí para a gente. A gente está sempre aberto a muita coisa. Vamos agora para a nossa agenda. Dia 13 de abril vai rolar o Alma Lip Fest 2. Vai rolar a Ana Figueiredo a partir das 18 horas. com ingressos a 10 reais na portaria. A gente estava lá no espaço Labpapo. Pega o Labpapo, é muito engraçado. Caralho. Falaram, falaram, mentira. Labpapo. Vamos lá, vai de novo. Mas está bacana, está bacana de colocar essa parada. Eu quero agradecer vocês, mano. Thiago, Olavo, Lucas Armstrong, Leandro Senna. Daniel Avelar, mano. Daniel Avelar. Felipe Mendes. Flávia Moraes. Paula Bernardino. Flávia Flo. Mano, todo mundo. Amanda Filtado. Natalia Amoa. Lucas. Toda a equipe. A CESSA Progres. Todos os nossos fãs. Todo mundo que está acompanhando a nossa carreira. Mano, vocês são foda. Se não fosse por vocês, eu acho que a gente já estava definhando. Mas, Ego, vocês estão apoiando a gente de uma maneira incrível. Tanto que a gente está aqui hoje, sabe? Vale lembrar que a gente está no mês de abril, né? É, a gente vai fazer quatro anos de banda, mano. Era uma banda que era para ser rapidó. Era para ser só uma tocada ou outra, para a gente beber. Agora a gente já está pensando muito mais à frente, sabe? Então, galera que foi no nosso show. Muito, muito obrigado. Galera que compra o disco. Galera que apoia, compra a camisa. Que veste mesmo a coisa. É real isso, mano. É futebol, entendeu? Muito obrigado. É isso aí. Tem alguns parceiros nossos também. Andro, grande abraço, meu amigo. Valeuzão demais por toda a paciência e trabalho com a gente. Paulo Vitor Magno, já citamos o seu nome. Mais uma vez, muito obrigado, mano. Daniel Avelar nos ajudou muito e tem nos ajudado muito também. Grande parceiro de produções. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Desculpa se a gente esqueceu. Desculpa se a gente esqueceu alguém. Se cansar. Mas é isso. Valeu demais. Nos encontramos por aí.